Música Hoje vamos conhecer o Esprayado, uma região em Maricá, com muitas trilhas, cachoeiras, sítios, lugar muito interessante. Não se esqueça, inscreva-se no canal e curta nossos vídeos. Música Aqui temos a sede da Unidade de Conservação de Maricá. É um centro de visitação, tem uns projetos interessantes, informações turísticas, bicicletas que você pode pegar emprestado para andar pela região. É bom dar uma checada no horário de funcionamento antes de visitar. E seguindo aqui reto pela estrada, chegamos lá no final à Cachoeira do Esprayado. O riacho corre paralelo à estrada. E aqui vocês podem ir de carro até a Cachoeira. Ou então se quiserem ir caminhando, é um bom passeio. Aqui já escutamos o barulho da Cachoeira e já estamos chegando. E vocês percebem que daqui dá para vir de carro até a entrada da Cachoeira. E o curioso é que tem esses dois caminhos aqui, que o riacho atravessa a rua. Isso é a travessa de carro e para o carro lá na frente. Aqui está a Cachoeira. A queda d'água um pouco mais lá na frente. Música Aqui é a primeira entrada. Pode seguir por esse caminho aqui. Ir pelo riacho. Ou então ter uma entrada mais na frente. Música Lá já vemos a queda. Música E aqui temos a entrada principal da Cachoeira. Seguindo reto aqui, existem outras trilhas, cachoeiras, mas com acesso mais difícil. Tem o Vale de São Francisco. Tem a travessia espraiada Tomascar. Tomascar é um ungarejo em Rio Bonito com cachoeira. E é uma trilha muito frequentada pelo pessoal. É uma trilha longa, mas é uma trilha muito bonita. E agora vamos explorar mais de perto a cachoeira. E agora vamos explorar mais de perto. Aqui temos um poço para banho. O da baixa queda. E outro poço. Isso pode haver água cristalina. A região aqui costuma ter um evento chamado espraiado de portas abertas. É um evento trimestral. Acho que está suspenso agora. Mas é um evento onde os sítios abrem as portas. Tem comidas típicas, artesanato. Então é um lugar que dá para passar o dia. Nesse evento você almoça, vê a cultura local, comida local. E vem tomar um banho aqui nessa cachoeira maravilhosa. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.